Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da Rosa Tecidos e Aviamentos. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe que ela é parceira aqui do canal, né? E ela me enviou aqui uns tecidos pra gente fazer artesanato e a gente vai fazer também biquíni. Enfim, eu vou trazer aqui o vídeo de biquíni que vocês me pedem tanto, tá? Então ela me enviou alguns tecidos aqui e eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer então, conforme eu for mostrando, eu vou falando o que a gente vai fazer, tá? Meninas, a Rosa Tecidos e Aviamentos, ela tem loja física em Cosmópolis, mas se você não for da região, pode comprar pelo site, pelo WhatsApp, ela responde super rápido. Eu vou deixar pra vocês aqui o WhatsApp dela, ela responde super rápido, tá? Então eu vou deixar todos os dados dela aqui, pra quem ainda não conhece, conhecer a loja dela. Eu vou deixar um link de um vídeo do YouTube, aonde mostra a loja dela, então dá pra vocês conhecerem um pouco, tá? Tudo que vocês imaginarem aí de artesanato, vocês vão encontrar. Tem tecidos também na loja dela. Meninas, é enorme a loja e tem de tudo. Então pra quem for aqui da região, vale super a pena dar uma passadinha lá pra conhecer a loja dela, tá? Chegou muito rápido. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei, chegou lá. Oi? Sério, chegou muito rápido. Ela postou, ela postou num dia à tarde e chegou no outro dia à tarde pra mim. Chega muito rápido, super bem embaladinho. É que eu já abri aqui pra mostrar pra vocês lá no Stories, né? Então eu sempre mostro, quando chega, eu sempre mostro lá no Stories. Então se você não me segue lá no Instagram, já segue eu lá no Instagram, já aproveita e já segue a Rosa também, tecidos e aviamentos também no Instagram, tá? Então chega de falar e vamos mostrar e falar o que a gente vai fazer com esses tecidos que a gente recebeu. Então, né? Natal tá chegando e ela me enviou esses tecidos aqui, são tricolines natalinos e esses aqui são apenas uma parte do que ela tem. Ela tá com tecido mais lindo que o outro de Natal. Então se você tá pensando em fazer alguma coisa aí pro Natal, já corre lá pra comprar porque tem muito tecido lindo. E olha que bacana, ela tem os aviamentos também. Eu tô falando, meninas, vale super a pena. Quem for aqui da região, dá uma passadinha lá na loja. Deixa eu pegar uma tesoura. Passa na loja dela pra conhecer porque vale super a pena. Ela tem muita coisa linda. Olha esses aviamentos de Natal que ela me enviou. Olha isso, meninas. Olha, tem brilho, tá? Ó, fazendo assim vocês conseguem ver. Olha isso. Essa, essa daqui também, olha que linda. São fitinhas. E essa outra aqui que ela é mais larga, gente, muito linda. E todas elas têm um pouquinho de brilho, tá? Natal, né, meninas? Tem que ter brilho, né? Olha isso daqui. Até pra fazer... Sabe o que eu já imaginei? Laço pra colocar na árvore. Olha que lindo. Então dá pra você aí, sabe? Sua criatividade é o limite, né? Então ela me enviou esses três aviamentos e ela me enviou esses tricolines aqui. Olha isso, olha o capricho. Cada um no saquinho, tudo super bem embaladinho. Então, meninas, capricho. É gostoso, né? Quando chega, assim, as coisas tudo super bem embaladinha. Deixa eu tirar aqui os outros pra mostrar um a um pra vocês. Olha esse tricoline. Olha a estampa dele. Que coisa mais linda. Ai, meninas, eu fico até perdida. Eu adoro o Natal. Se vocês quiserem, eu até faço, gravo um stories, assim, pra vocês verem. Eu não decoro sua sala. Eu decoro a casa inteira. A minha cozinha, ela é toda decorada. Eu troco cortina, eu troco toalha de mesa, eu troco tudo. Então, ela me enviou quatro estampas Natalina. E nós vamos fazer jogo americano, tá? Então, nós vamos fazer aí jogo americano. E eu estava pensando em fazer ele dupla face. Como ela me enviou quatro estampas, eu acho que dá pra gente fazer dupla face. É bacana, porque dá pra usar dos dois lados, né? Então, este daqui é uma das estampas Natalina que ela me enviou. Meninas, mas ela me enviou quatro. Tem muita coisa no site dela. Então, dá uma olhadinha lá. O segundo que ela me enviou, olha este daqui de Papai Noel. Meninas, o que falar deste... Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha este tecido de Papai Noel. Que coisa mais tudo! Gente, amei este tecido, hein? Fica bacana até fazer o que eu gosto. Eu tenho uma toalha de mesa de Papai Noel. Fica bacana fazer uma toalha de mesa até pra usar, hein? Caminho de mesa, toalhinha de fogão. Meninas, dá pra fazer tanta coisa com este tecido fora os artesanatos. Eu estou falando assim, né? As coisas assim pra usar na mesa, assim, no dia do Natal. Assim, que você coloca pra enfeitar a cozinha. Mas dá pra fazer inúmeras coisas, né? Pra quem faz patchwork aí, corre pro site dela que vocês vão surtar com esses tricolines aqui natalinos que ela tem lá. Próximo. Meninas, o que falar deste tecido aqui? Não, olha isso. Gente, que coisa mais fofa este tecido. É muito lindo. E ela deu até uma ideia pra este tecido aqui. Você tá vendo que ele tem estes barrados. Então, se você não quiser usar o tecido inteiro, você pode cortar aqui, olha. E usar esses barrados, ó, pra fazer pano de prato. Olha que ideia boa que ela deu. Então, dá pra usar, tá vendo? Como barrado pra fazer pano de prato. Então, é isso que eu falei. A sua imaginação é o limite. Tem muita coisa que dá pra fazer com esses tecidos aqui estampadinho. Aquele de Papai Noel grandão que eu mostrei pra vocês, dá pra recortar o Papai Noel. Esse daqui eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui, olha, tá vendo que as imagens são grandes, olha. Dá pra recortar pra fazer artesanato, pra fazer patchwork. Dá pra fazer... Olha, até aqueles bonecos de Papai Noel. Você recorta aqui, recorta dois, faz frente e costas, enche de fio. Outro fica um boneco que você pode até pendurar na sua árvore. Então, como eu disse, aí a sua imaginação é o limite. Você pode fazer o que você quiser. O próximo que ela me enviou, deixa eu abrir aqui, tirar da embalagem, dá até dó, porque tá tão bonitinho. Esse daqui também, olha, é aquele mesmo esquema dos barradinhos. Se você não quiser usar ele inteiro, olha, você pode cortar aqui e usar os barradinhos pra fazer pano de prato, paninho de micro-ondas. Dá pra fazer muita coisa, né? Não é só pano de prato que dá pra fazer. Dá pra fazer muita coisa, tá vendo? Você pode aproveitar os barrados pra fazer artesanato com eles, tá? Então, a princípio, a gente vai fazer o jogo americano. Não sei, estou pensando seriamente, porque o jogo americano, ele não é tão grande. Então, como esse daqui é o que eu tenho mais tecido, olha, e ele é bem cara de Natal, tava pensando em fazer, sabe o que? Apesar da minha mesa ser grande, eu estava pensando em usar ele como toalha de mesa. Olha isso, meninas, quer ver? Olha as ideias. Ó, esse tecido aqui, a gente faz uma toalha de mesa, e aqui no babado dele, a gente pode usar esta fita. Olha que lindo que vai ficar. Eu acho que eu vou fazer um caminho de mesa com este, e aqueles outros que estão menores, a gente faz, então, o jogo americano. Me falem aqui embaixo o que vocês acham da ideia que eu estou dando, né? Porque eu já quero fazer tudo, eu quero fazer capa de almofada, eu quero fazer tudo. Então, me falem aqui embaixo o que vocês acham. Deu fazer, olha que lindo que fica, olha, assim, usar assim. Se bem que todos ficam bonitos, olha isso. Não, não dá, né? Você quer, eu quero colocar tudo num negócio só. Josi, né? Enfim, esses foram os tricolines natalinhos que ela me enviou. Um mais lindo que o outro, né, meninas, como vocês podem ver aí. E chegou lá na loja dela, várias estampas de suplex, uma mais linda do que a outra. E ela me enviou duas estampas pra gente fazer os biquínis que vocês me pedem muito, né? E eu não trouxe ainda pra vocês, só ela mandando os tecidos pra me criar vergonha na cara e fazer, né? Ela me enviou, então, esses dois suplex que eu vou ser franca. Eu já tô com dó de cortar e fazer biquíni, porque olha as estampas disso. Ah, dá pra fazer roupa. Meninas, olha isso. Não, já imagino, sabe o quê? Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem. Olha esses suplex. Já imagino, sabe o quê? Uma saia lápis com ele, né? Então, a pessoa aqui, né? Mas eu vou fazer o biquíni aqui com vocês, tá? Eu vou fazer... Olha, mas ela mandou bastante tecido. Acho que rola aí um biquíni e uma saia, hein? Gente, olha esse suplex. Ele é bem grosso, bem encorpado. E ele estica bastante, tá? Nossa, muito lindo. Amei. Super cara, né? Primavera, verão. Todo estampado. Então, estou pensando aqui em fazer... Eu vou mostrar o outro pra vocês e aí vocês me falem o que vocês preferem. Eu sei que tem muita gente que não usa biquíni, né? Então, eu estava pensando, como ela me enviou dois, o que vocês acham de eu fazer um biquíni e um maiô? O que vocês acham? Me falem aqui embaixo o que vocês acham de fazer isso, porque eu sei que não é todo mundo que usa biquíni, né? Então, o que vocês acham de a gente fazer um biquíni e um maiô? O outro, muito delicado. Olha esse suplex que ela enviou. Gente, olha isso. Muito lindo. Imagina aqui, olha. Um biquíni, cintura alta, desses que estão usando, aquele hot paint. Acho que é hot paint que fala. É... Com a calcinha, cintura alta. E ele... A parte de cima também é grande, assim, sabe? Na verdade, é praticamente o maiô, né? A hora que você veste. Porque cobre a parte... A parte do seu tronco cobre quase toda. O que vocês acham? Então, me falem aqui. Um biquíni e um maiô? Ou dois biquínis? Modelos de biquíni que vocês preferem? É... Me deixem aqui embaixo. Eu... Eu vou ser franca com vocês. Eu vou fazer o que vocês pedirem pra mim. Mas eu... Eu, Josi, não uso biquíni muito pequeno. Então, eu prefiro esses hot paint aí que estão... Que estão na moda aí. Que essas calcinhas maiores, tá? Então, me deixem aqui embaixo falando o que vocês preferem. Então, pessoal, foram esses os recebidos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. E vai dar pra gente fazer muita coisa bacana aqui. Vou ficar esperando sugestões aí de vocês sobre o biquíni, tá? E o maiô aí. Então, me falem aqui embaixo. Também sobre os artesanatos que eu comentei aqui com vocês. Me deixem aqui embaixo o que vocês acham do que eu comentei aqui no vídeo. E já corre lá pra adquirir os tecidos antes que acabe. Porque tá chegando aí o Natal e esses tecidos saem muito rápido, né? Todo mundo já compra já. Na verdade, o pessoal já compra antes. A gente que tá travada, hein, meninas? Já vamos começar a fazer aí. Minha casa já tá toda decorada. Só vou incrementar mais aí com esses tecidos que ela me enviou, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link de tudo pra quem quiser estar adquirindo aí os produtos. E eu espero vocês, então, num próximo vídeo pra gente começar a confeccionar nossas peças.